Salve torcedor atleticano, bora voar comigo nas obras da Arena MRV. Pessoal, estou decolando aqui da esquina da massa do morrinho artilheiro para poder mostrar que as intervenções que fizeram nesse local tiveram sucesso. A gente teve duas semanas atrás uma tempestade onde a água se acumulou muito nesse local e ela correu para dentro da obra causando estrago e erosão em alguns pontos. Então a gente percebe que mesmo as chuvas fortes de ontem e de hoje, agora são 7 horas e 2 minutos da manhã desse domingo 25 de outubro de 2020. Então a água agora desce pelos bueiros ali, corre pelas tubulações e segue por essas pedras descendo para a área dessa mata. Então por ter a vegetação a água descendo aqui ela não causa estragos. E diferentemente se ela corresse aqui pela parte da terraplanagem. Vou girar a câmera aqui para sair dessa árvore mais alta para poder derivar o drone lateralmente aqui e não correr o risco de colidir com essa árvore mais alta. Para mostrar que aqui na parte baixa do córrego a chuva apesar de estar chovendo desde ontem por volta das 10 da manhã até agora. Eu tive o intervalo aí para fazer esse voo porque a chuva deu uma trégua ali de uns 10 minutinhos. A gente percebe até pela via expressa que a pista está bastante molhada. Então nesse momento está caindo uma garoa leve. Então a intenção é se a gente deixa a câmera para baixo e eu estou ali no cantinho da massa, dá para me ver daqui. A gente deixa a lente da câmera virada para baixo para evitar que os respingos dessa garoa batam nas hélices e acabem indo na direção das lentes o que ia inviabilizar o vídeo. Então vou voar aqui olhando para baixo para não ter esse problema já que já é um risco. Voar nesse garoto se a chuva apertar eu estive lá do outro lado da obra. Eu vou levar um certo tempo para voltar com o drone e eu posso causar um dano aí no equipamento. Aqui a gente percebe que há uma água acumulada mas normal porque fizeram as leiras aí na beirada dos taludes para evitar que a água corresse por cima dessa área com esse ângulo. A água corre mais rápido. Não há como compactar lateralmente essa área pelo menos até esse momento. Então acaba levando o material causar o nervosão. Por isso a função dessas leiras aí na beira dos taludes. Enquanto aqui na parte de baixo apesar de ter essa água acumulada na parte esquerda a gente percebe que a água que chega até aqui ela vem desde a parte de cima lá do estádio. Então ela vem correndo aí com forma de enxurrada. Em todos os locais estão fazendo intervenções para evitar que ela ganhe grande velocidade. Aumente muito o seu fluxo e cause mais erosão. Quando a gente tem a terra solta dessa maneira sem nada como vegetação, como um próprio concreto, um cimento, nada nesse local que segura a terra ela vai embora com a água com muita facilidade. A gente percebe até aqui no meio desse acesso tem ali uma certa erosão mais pequena e as pedras ali retiveram parte ali do sedimento que desceu lá por parte de cima. Porque aqui é uma descida né gente. A gente percebe que a via ela vem lá de cima tem uma erosão pequena lá e fizeram ali caminhos para que a água seguisse para esse ponto onde está armazenada. Se a gente perceber aqui logo em cima dessa lona a água está descendo aqui por aqui porque está chovendo nesse momento né. A chuva não parou totalmente ela está bem fininha mas ela continua. A gente percebe a água descendo aí por cima da lona. Se não houvesse essa lona aí essa água já teria feito um buraco enorme nessa encosta. E aqui a gente percebe que a lama ela ficou por cima da areia mais uma vez né. Provavelmente vão ter que fazer esse retrabalho de retirar essa lama aí por cima para refazer esse trabalho aí de colocação da areia. Vai ser essa eterna batalha da obra contra a chuva porque a temporada de chuvas começou né. Então não tem muito o que fazer. Algumas etapas elas param mesmo. Não adianta fazer terraplanagem com chuva. E aqui a gente percebe as demarcações. Os quadradinhos que a gente percebe bem ali. Nesses locais serão colocadas estacas. Lá por aquele equipamento bate-estacas. Então ele deve descer aí nos próximos dias para colocação nesse local. Percebemos até que colocaram as pedras na entrada da rede pluvial ali para evitar que esse sedimento todo também corra para dentro lá daquela tubulação. Nessa área já é uma área que ficou mais difícil de acessar com os caminhões. Os caminhões não conseguem trafegar em uma via tão lamacenta como essa. E aqui vou aproveitar que são 7 horas da manhã. E a ANAC diz que eu tenho que voar a 30 metros das pessoas que não estão em acordo com o meu voo. Como não há pessoas nesse momento, eu posso me aproximar um pouco mais para mostrar ali que tem uma placa dizendo a entrada proibida na boca aqui do túnel. É porque provavelmente um dos inscritos me disse ontem que por ser um túnel fechado podem se formar gases perigosos no interior dessa tubulação. que seriam prejudiciais aí a vida humana. Então colocaram esses avisos para impedir que as pessoas corram qualquer tipo de risco. Nessa área, é uma área que a gente tinha percebido um acúmulo muito grande de água nos últimos dias. E ontem tinham colocado um dreno. A água desceu bastante, mas ela voltou a acumular porque a chuva não para. Vou mostrar aqui que bem no cantinho fizeram ali, colocaram um tubo. Não sei se de metal, ele é branco, talvez seja de PVC mesmo. Ele está aqui por baixo. Ontem ele estava mais exposto a parte de cima dele. E a gente percebe a água descendo por ele lá para baixo onde estão esses compactadores ali. Naquele momento, naquele local ali. Então, quando a obra está parada dessa forma, a gente pode até voar um pouco mais próximo porque não há pessoas trabalhando. E a gente não traz nenhum risco de acidente do drone com essas pessoas. E dá para mostrar um pouco mais aí os detalhes. Já percebemos que aqui na parte de cima, já cobriram parte do tubo. Acredito que mais um dia seja o suficiente para cobrir toda essa área. Esse tubo está vindo desde a cabeceira do córrego. Lembrando bem, né? E seguindo por todo, embaixo de todo esse volume de terra, chegando até aqui nesse local. E aqui dá para ter uma ideia do que vai ser feito aí nos próximos dias, né? O Batistacas chegou há dois dias aí na obra. E ele foi montado aí ontem. E ele já parece que vai começar os trabalhos aí de colocação das estacas aqui nesse local, né? Vou me aproximar aqui um pouco mais. Para mostrar aqui a máquina mais de perto, né? A gente aproveitar que não temos ninguém nesse momento. Para mostrar um pouco mais dos detalhes dessas máquinas, né? Então, é uma máquina que é do mesmo poste daquela que está lá na parte de cima do córrego. Não a branca, mas a amarela, né? Ah, essa parte que bate as estacas no chão mesmo. Ela já foi montada e ela já foi transportada aí para a área. Não dá para ver daqui se já tem uma estaca ali de baixo, mas acredito que não. Ela deve estar se preparando para a colocação das estacas metálicas lá naquela parte de baixo que a gente mostrou logo mais. Enquanto aqui no cantinho, a gente percebe ali, aqui me pareceu um gerador, estacas e vou girar por aqui para não correr o risco. Porque eu sei que atrás de mim tem a placa da arena, né? Então, se eu manobrar aqui de maneira incorreta, eu posso colidir com a placa. Vou manobrar o drone para o lado de cá para mostrar um pouco também da parte traseira dessa máquina. Então, eu vou girar mais um pouquinho e aqui a gente consegue ver a máquina como todo da empresa que parece intersolo, né? Então, a Braspa parece ser uma empresa nova. Deve ter sido contratada para uma área específica nesse local. Aí, o que eu estava falando, eu estava naquele local, atrás de mim estava aquela placa preta, né? Os sensores estavam me avisando e aqui tem esse material aguardando ser utilizado, né? A gente percebe alguns cilindros ali naquela gaiola.